Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar uma tag, ou tag, porque eu nunca sei como é que se pronuncia esse negócio direito, né? Totofão. Mas enfim, o que seria essa tag, né? Geralmente é quando alguém faz uma lista, alguma coisa do tipo, e te marca pra você poder fazer aquela mesma lista, mas com coisas do seu gosto, digamos assim. E, se não me engano, quem criou essa tag foi o Vitor Polessi, lá do canal Cine Multiverso. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, pra quem não conhece, ele tá começando no YouTube agora. Quem me marcou na tag, na verdade, foi o meu amigo Renan, lá do canal Épocas. E o link do canal dele também vai estar aqui na descrição. E essa tag consiste no quê? Tem 16 temas pra gente poder falar, determinadas cenas que se encaixam nesses temas, segundo a minha opinião, segundo o meu gosto, digamos assim, né? Então vai ser um vídeo bem legal, bem divertido, espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueça de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou, e vamos lá. O que seria uma cena icônica? É aquela cena marcante, né? Aquela cena top da balada, que acaba se tornando inesquecível ao longo do tempo, enfim. Como vocês sabem, eu sou muito fã da Elvira, né? Então é óbvio que ia ter Elvira neste vídeo sim, meninas e meninos também, tutupom. E a cena mais icônica desse filme, qual que é, gente? A cena final, né? Dela chacoalhando as peitola lá, com aquele negócio pendurado aqui, né, gente? Então, gente, eu vou tentar deixar o trechinho aí da cena pra vocês, pra quem não conhece esse filme ainda, né? Inclusive, o filme está disponível completo aqui no YouTube, então se você nunca assistiu, pelo amor de Deus, vai lá assistir, porque a Elvira é uma deusa e você tem que assistir esse filme icônico, porque, na verdade, eu tô mencionando uma cena icônica aqui, mas o filme inteiro é top da balada, tá? Então, vai por mim, assiste e fiquem aí com a cena da Elvira balançando as peitiolas. Se tratando, assim, dessa palavra assustador, né, quando a gente fala de assustador, já remete a susto, né? E, tipo assim, eu não gosto muito desses filmes que tem jump scare, né, que seria aqueles sustos propositais, só pra fazer a gente pular da cadeira, mas tem um filme que se chama A Visita, eu não me lembro se ele é de 2015 ou 2016, mas ele é do diretor M. Night Shyamalan, ele é um filme no estilo fond footage, né, acho que é assim que se fala, que é aqueles filmes estilo bruxa de Blair, né, que é alguém filmando ali e tal, como se fosse uma filmagem caseira. E nesse filme tem duas crianças, na verdade, dois adolescentes, né, indo visitar os avós deles, são avós que eles não conhecem, só que quando chegam lá, eles percebem que tem umas coisas estranhas acontecendo, que os avós deles têm um comportamento muito bizarro, e que, inclusive, o avô deles pede pra eles nunca saírem do quarto deles depois das 9 horas da noite, porque a véia é meio fora da casinha e ela faz umas coisas meio estranhas à noite, assim, né? E é justamente quando ela sai à noite, né, levanta pra fazer umas coisas muito loucas, é que eu levei vários sustos, gente. Esse filme, ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele te dá sustos, e tem várias cenas específicas dessa véia aí, que mete susto pra caramba. Eu ia citar uma outra cena que é mais assustadora ainda, mas eu não vou citar pra não dar spoiler. Eu vou citar uma que as crianças, se eu não me engano, elas escutam um barulho embaixo da casa, porque aquelas casas de americano que tem, tipo, uma parte embaixo, assim, né, que dá pra entrar lá e tal, e elas vão lá, e quando elas veem, a velha tá, tipo, correndo atrás deles ali embaixo, gente. É uma coisa muito bizarra. Vou tentar deixar essa cena aqui pra vocês verem. O filme que eu escolhi é o filme The Wonders, O Sonho Não Acabou, que é esse aqui, que inclusive eu tenho o DVD, gente, que é um filme do Tom Hanks, que ele atua no filme, mas, na verdade, o papel principal dele no filme mesmo é como diretor, e ele também escreveu o roteiro desse filme, né. E é um filme muito bom, ele passava, inclusive, na Sessão da Tarde, ali no comecinho dos anos 2000, ele é um filme dos anos 90, se eu não me engano, é de 96, e ele conta a história ali de alguns jovens que têm uma banda de garagem, assim, né, só que aí eles gravam uma música e eles começam a fazer sucesso com aquela música. Inclusive, essa música, ela foi indicada ao Oscar de melhor canção original, e é muito legal quando eles começam a tocar aquela música, não tem como a gente não se empolgar, porque a música é legal demais. E tem uma cena específica que eles estão começando ali a fazer sucessinho na cidade, né, e eles vão tocar, se eu não me engano, numa espécie de baile. A gente vê ali o pessoal se empolgando com a música e a gente acaba se empolgando também. Então eu vou deixar o trechinho aí pra vocês, espero que não dê direitos autorais, né, acho que vai dar, mas enfim, seja o que Deus quiser. E é isso aí. A cena que eu escolhi é do filme A Invasora, que é um filme francês de terror. É aquele terror, na verdade, que não tem fantasminha, não tem sustinho, basicamente o que acontece? Uma mulher muito doida entra na casa de uma mulher grávida, essa mulher grávida tinha perdido o marido num acidente, então ela estava morando sozinha, e entra essa doida lá e quer matar ela a qualquer custo. Então, assim, resumo bem resumido. Caso você não tenha vontade de assistir o filme e não se importa com spoilers, então continue aqui pra saber o que eu vou falar sobre essa cena, que eu julgo chocante, tá? Porque esse filme, infelizmente, ele não tem final feliz. Na verdade, ela quer tirar o bebê de dentro da barriga dessa grávida pra pegar pra ela, digamos assim. E aí, o que ela faz? Ela pega uma tesoura e simplesmente abre a barriga da mulher pra tirar o filho de lá. Então ela faz meio que um parto cesariana contra a vontade da grávida, né, gente? Então, assim, uma coisa maravilhosa, só que não. Filme não recomendado para grávidas assistirem, né? E a cena é bem chocante, como eu falei, e quem não assistiu o filme, quem gosta desse tipo de filme, eu recomendo. Mas se você é uma pessoa mais sensível, ou se você estiver grávida, não assista, porque o filme é pesado. E a cena que eu escolhi é uma cena do filme A Mulher Invisível, um filme nacional, que ele é de 2009. O Celton Melo, ele faz o papel de Pedro, e o Pedro acaba perdendo a esposa. A esposa larga ele. E aí, depois daquilo, ele fica lá desolado, né, entra na maior depressão. E aí, aparece uma mulher na vida dele, que é interpretada pela Luana Piovani. Só que ele acha que essa mulher realmente existe. Porém, essa mulher só existe no fruto da imaginação dele, né, que é a Mulher Invisível. E aí, ele começa a contar pros amigos dele todos, né, Ai, porque eu tô namorando a fulana, blá, blá, blá. E todo mundo querendo conhecer essa namorada dele, e ele nunca aparece em lugar nenhum com ela, né, simplesmente porque ela não existe. Até que um dia, ele convida um amigo pra ir numa balada, pra ele apresentar a namorada dele, né. E chegando lá na balada, o amigo fica meio que observando ele de longe, e vê que ele não tá com ninguém, ele tá sozinho. Porque, na verdade, ele, quando ele vai pra essa balada, ele acha que está com a namorada dele, né, com a namorada invisível. Que só ele vê. E aí, tem essa cena que ele tá lá dançando. Ele vai e começa a beijar ela. Só que é muito engraçado, porque ele fica dando uns beijos de língua nela, assim. Tipo, ele tá beijando o ar, né, porque ela não existe. Então, aquela cena é muito engraçada. Eu me imijei de rir vendo esse filme. Inclusive, já quero indicar aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de filmes nacionais, mas eu gosto de vários. E quero já deixar essa indicação aqui. E fiquem aí com essa cena bizarra e hilária de uma mulher invisível. A Mulher Invisível. Carlos, olha só. Aquele ali não é aquele teu amigo Pedro? Mas ele disse que não é maluco, ele tá muito louco. Eu vou pegar uma cena que, ao mesmo tempo que eu achei ela engraçada, eu achei ela meio nojenta, né, enfim. E a cena que eu escolhi é do filme A Hora do Rango. E, basicamente, ele conta a história de alguns amigos que trabalham num restaurante. Eles são ótimos funcionários, atendem todo mundo muito bem. Só que quando vai aquele cliente chato, eles cospem na comida, eles jogam a comida no chão. E aí tem uma cena de uma mulher que fica reclamando que a carne dela não foi assim que ela pediu, etc. Não é super chata. Aí, chegando lá na cozinha, o que eles fazem? Eles fazem de tudo, né? Menos melhorar o sabor. Então, ao mesmo tempo que é uma cena engraçada, porque a gente fica pensando, né, é bem feito pra essa trouxa que ficou lá reclamando da comida e sendo chata, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente fica meio com dó, né? Porque, afinal de contas, ela não tá comendo uma coisa muito nutritiva. Então, vou tentar deixar essa cena aí pra vocês. E já quero recomendar o filme também, porque ele é muito engraçado, muito divertido. E eu adoro esse filme, super recomendo. Primeiro de tudo, vamos botar mais molho no purê de batata. Seguido por uma fina camada de queijo no pão de alho. Queijo dos Países Baixos. É, manda bem, manda bem. Eu vou colocar-lhe o seco. Por fim, decorar com broto de alfafa que dá um toque de classe. Um toque de classe. A qualquer prato. Prontinho. Na verdade, gente, eu não sabia qual filme escolher, nem qual cena. Mas aí eu lembrei de um filme do Johnny Depp, que é esse aqui, Arizona Dream. Ou Sonho Americano, também tem gente que conhece por esse nome, né? E eu quero reassistir ele, eu quero rever, pra ver se eu mudo de ideia. Porque na primeira vez que eu assisti, eu não curti tanto. Ele tem algumas cenas legais, mas a maioria das cenas é entediante. E aí, o personagem do Johnny Depp acaba conhecendo uma mulher e a filha dessa mulher, né? E eles meio que começam a vivenciar ali um triângulo amoroso. E essa mulher, a mais velha, né? A mãe. Ela tem meio que um sonho de voar. Então, o Johnny Depp acaba ajudando ela a construir um aviãozinho. Eu não sei o nome daquilo. Um teco-teco ali. E aí tem várias cenas deles tentando voar. Ai, são muito chatas essas cenas, sabe? Enfim, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar um trecho aí pra vocês. E essa é a minha cena entediante aqui da tag. Também, assim como cenas chocantes e cenas hilárias, tem várias que eu acho desconfortáveis, né? Mas a que eu vou citar aqui é do filme Requiem para um Sonho, do diretor Darin Aronofsky. Eu adoro falar esse nome. E esse filme é um filme que ele retrata ali a vida de um pessoal que são usuários de drogas. E aí, a personagem da Jennifer Connelly chega num certo ponto que ela tá querendo drogas, né? Ela não tem mais dinheiro, não tem nada. E ela se submete a ir lá na casa de um cara, que é meio que um traficante, pra poder se prostituir pra ele. Pra ele dar drogas pra ela em troca. Só que chegando lá, ele armou meio que uma festinha com vários caras super escrotos. E tinha uma outra mulher lá, que se eu não me engano é prostituta. E ele obriga ela a transar com essa prostituta na frente de todo mundo ali. E aquela cena é muito desconfortável. Na verdade, nesse filme tem outras cenas bem desconfortáveis também. Esse filme, ele é um filme que ao mesmo tempo eu gosto muito, ele é muito bom. Mas ele deixa a gente meio mal, assim, depois que a gente termina de assistir, né? Por isso eu escolhi essa cena, que eu vou tentar deixar um trechinho aí. Não vou poder deixar tudo, porque é muito pesada. Mas, basicamente, é isso. Eu escolhi a cena de um filme que, quando eu assisti, eu chorei demais. Que é o filme Sempre Ao Seu Lado. Que conta a história aqui do professor universitário que ele encontra um cachorrinho na rua, né? Ele acaba adotando esse cachorro e o cachorro acaba se apegando muito a ele. E, assim, um detalhe é que todos os dias o cachorro ia esperar o dono na estação de trem. E aí o cara morre. O cachorro vai lá, continua esperando ele. Só que o cara nunca mais reaparece, né? Afinal de contas, ele morreu. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre esse filme. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui em algum lugar. E esse filme também, ele é baseado numa história real. Então, por isso, acaba se tornando mais triste ainda. Então, eu vou deixar um pequeno trechinho aí. Quem não assistiu, eu super recomendo. Mas, já adianto que você poderá suar pelos olhos. Rati? Você continua esperando. Então, gente, eu escolhi a cena do filme O Último Americano Virgem. Que é um filme dos anos 80. Eu tenho o DVD deste filme nessa coleção Sessão Anos 80, aqui da Obras Primas do Cinema. Inclusive, eu também já falei sobre esse filme na minha lista de filmes proibidões, né? Na parte 1. Então, quem não assistiu esse vídeo, também vou deixar o link aqui em algum lugar. E, basicamente, nesse filme tem um cara que ele é desses estilos nerds, né? Que ele é apaixonado por uma garota. Mas, a menina não tá nem aí pra ele. A menina quer saber do bonitão lá, jogador de futebol, né? Aquela coisa toda super clichê de filmes. E aí, a menina acaba engravidando e o bonitão dá um pé na bunda dela. E aí, quem é que vai consolar ela? O nerd, né? Aí, o nerd, como se não bastasse, vai e paga um aborto pra ela. Lá nos Estados Unidos, é meio normal esse negócio de aborto, né? E o nerd acha que vai, tipo, namorar com ela. Que os dois vão ser felizes para sempre, né? Gerald, eu tô bom. Só que aí, eles vão numa festa. E quando ele chega lá, ela está aos beijos com o bonitão, aquele que engravidou ela. E, ó, carçou o cabelo, né? É revoltante o que essa menina fez com esse cidadão. Então, vejam aí um trechinho dessa cena aí, super triste, de O Último Americano Virgem, filme de 1982. Ô, Vitor, você viu a cara? Ah, eu vi. Eu acho que ela entrou ali na cozinha. Ai! Bom, eu pensei em vários filmes, mas eu resolvi falar desse filme aqui porque as pessoas acham que talvez eu só goste de filmes de terror, ou filmes dos anos 80, mas tem muitos filmes, assim, mais atuais, digamos assim, em alguns de ação, que eu gosto bastante. E tem esse filme aqui, Os Infiltrados, que, inclusive, é dirigido pelos Corsese, né? E ele tem Leonardo DiCaprio no elenco, que eu sou muito fã. Tem outros grandes nomes aqui também, né? Como Matt Damon, Jack Nicholson, enfim. E, pra eu poder falar dessa cena, eu vou ter que dar um spoiler. Então, se você nunca assistiu esse filme, mas tem vontade de assistir, então passa um pouquinho aí pra frente, tá? O Leonardo DiCaprio, ele é um policial. E aí, eles acabam chamando ele pra ele se infiltrar numa gangue lá, pra ele saber o que que tá rolando ali entre os bandidos, digamos assim. E o personagem do Matt Damon é do grupinho dessa gangue. E ele acaba indo trabalhar na polícia, justamente pra poder levar as informações da polícia pra gangue. Um infiltrado na área do outro, pra poder pegar informações e tal. Por isso que o nome do filme é Os Infiltrados. E chegando ali mais perto do final, a gente fica meio tenso pra saber o que que vai acontecer, né? Porque a gente sabe que alguém vai se dar mal na história, né? E agora vem o spoiler. Quem se dá mal primeiro é o Leonardo DiCaprio, né? Que eu tava super torcendo pra ele, porque ele seria como se fosse o mocinho da história. E ele acaba sendo morto. Então, essa já foi a primeira cena inesperada. Mas depois eu fiquei até meio feliz, porque aconteceu mais uma coisa inesperada. O personagem do Matt Damon também se ferra e também morre, queridos. Então, assim, eu não esperava esse final. E basicamente é isso. Eu vou deixar como cena inesperada mesmo, a cena da morte do Leonardo DiCaprio, tá? Vou tentar deixar aí a cena pra vocês verem, beleza? Tem várias cenas, né? Bem emocionantes pra falar. Só que eu vou citar aqui a cena de um grande clássico, que é a cena do E.T., o extraterrestre. Que é justamente essa cena que virou aqui um ícone, né? Que inclusive eu ia colocar essa cena como uma cena icônica, mas aí mudei tudo ali. Que é a cena que o menino, né? Que eu esqueci o nome dele. Ele consegue escapar com o E.T., né? E eles acabam voando ali, passando pela lua e tal. Que eles estão fugindo de um pessoal que quer capturar o E.T. E essa cena, além de ser uma cena muito clássica, ela é muito emocionante, né? E esse filme, ele é muito fofinho também. É um filme que, além de ser divertido, ele acaba sendo emocionante também. E por isso eu escolhi essa cena. Então, fiquem aí com a cena do E.T. E a cena fofinha que eu escolhi, gente, é do filme Bambi. Que é quando o Bambi está nascendo. O Bambi é muito cuti-cuti, gente. Muito bonitinho. Ele com aquelas perninhas dele assim, parece uns gravetinhos, sabe? Ele tentando ficar em pé, assim, depois do nascimento dele. É muito fofinha essa cena. E é um filme que eu assisti na minha infância, né? E eu reassisti ele alguns tempos atrás aí. E eu não lembrava o quanto essa cena é fofinha. Então, vai ficar aqui registrado como a cena fofa da minha tag aqui. Então, fiquem aí com essa cena. Eu poderia ter escolhido vários outros filmes, né? Mas eu lembrei dessa cena. E eu revendo ela, eu vi que realmente ela é bem exagerada. É a cena do filme Conta Comigo, que é baseado numa história do Stephen King. Eu já falei sobre esse filme aqui, eu acho que em uns três ou quatro vídeos do canal. Então, não vou ficar aqui dando resumo do filme. Mas vou deixar o link aqui de algum outro vídeo onde eu já tenha falado dele. E em resumo, tem esses quatro amigos aqui. E eles estão meio que viajando, né? Pra um lugar mais distante de onde eles moram. Eles estão indo a pé pelo trilho do trem. E aí tem uma hora que eles param e eles começam a contar uma história, né? E ele tá contando a história do Bola de Sebo. Que era um menino, gordinho. Ele sofria meio que preconceito. E aí ele se inscreve numa competição. Que se eu não me engano é pra ver quem come mais tortas. E ele vai naquela competição e come muito. Mas ele não come pra ganhar a competição. Ele come pra se vingar. E qual que é a vingança dele? É ele comer até estourar e depois fazer força pra vomitar nos outros. E de fato é isso que acontece. Ele começa então a vomitar. Ele começa ali a fazer um vomitorama, né? E a cena do vômito, além de ser nojenta, é super bizarra e super exagerada. Parece que tem uma mangueira daquelas de bombeiro ali, sabe? Jogando aquele negócio de tanto vômito que sai. Então é uma cena que eu acho assim bem exagerada. E eu vou tentar deixar aí um trechinho pra vocês também. E a cena mais bizarra que eu assisti assim nos últimos tempos em um filme. Foi a cena final do filme Acampamento Sinistro. Que é um filme dos anos 80. Que inclusive eu tenho na coleção por essa edição aqui. Essa coleção Slashers da Versátil. E eles se passam num acampamento, como o próprio nome diz, né? Então nesse acampamento começam a acontecer alguns assassinatos, né? E os principais, os personagens principais. São dois adolescentes ali, um menino e uma menina. Que são primos. E eles vão lá pra esse acampamento pra passar as férias lá. E essa menina sofre muito bullying por parte de todo mundo. Então a primeira coisa que a gente pensa é... Essa menina deve tá matando todo mundo, né? Só que ela é uma menina tão tímida que ela não abre a boca assim pra nada, né? E a gente pensa, não, mas será que ela realmente tá matando a galera toda? Enquanto isso, o primo dela é todo esquentadinho, né? Todo brabinho. Então como a galera faz bullying com ela, ele tá sempre querendo defender ela. Então isso também abre margem pra todo mundo achar que o assassino é ele, né? Resumindo, final das contas, quem é o assassino? Momento spoiler. Se você não assistiu o filme e quer assistir, passa um pouquinho aí pra frente. O assassino, na verdade, é a menina, né? A Ângela. Só que ela não é bem Ângela. Ela é Ângelo, digamos assim. Ela é um menino. Porque ela foi criada como menina pela tia louca que ela tem, né? E, na verdade, ela acaba se apaixonando por um menino ali no acampamento. Só que eu acho que ela teve meio que uma decepção amorosa. E ela acaba matando ele. Só que não é, assim, uma morte qualquer. Primeiro que o cara tava deitado no chão e ela arrancou a cabeça dele, né? O que já é uma coisa muito bizarra. Só que não é isso. Somente isso. Ela está pelada, barra pelado, né? Porque ela não é uma menina, ela é um menino. Tá lá com o pingolinho de fora e tá com uma expressão bizarra na cara. Uma coisa meio, tipo assim... Então, gente, eu vou tentar deixar essa cena aí, né? Quem não assistiu esse filme ainda, tem completo aqui no YouTube, tá? Então, fiquem aí com a cena do acampamento sinistro. Esse filme que eu vou falar agora, eu não tenho ele na coleção, que é o A Procura da Felicidade, aquele com o Will Smith. E ele tem várias cenas reflexivas, na verdade, porque aquele filme, ele é uma lição de vida, né? E tem uma cena que ele tá com o filho dele ali e tal, e ele fala a seguinte frase... Então, por que que eu acho essa cena reflexiva? Porque, na verdade, ele falou tudo nessa frase, né? Porque, às vezes, aparecem umas pessoas na nossa vida pra nos desmotivar. A gente quer muito fazer alguma coisa e vem alguém e fala... Ah, não faz isso daí, não. Não perde tempo. Isso aí é besteira, blá, 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 né? Eu acho, assim, que se a gente quer alguma coisa, se a gente tem um sonho, a gente realmente tem que correr atrás. E a gente não pode se dar por vencido com tanta facilidade, né? E esse filme é a prova real disso. Inclusive, eu acho que esse filme é baseado numa história real, se não me engano, né? E vocês veem ali que o coitado se ferra o filme inteiro, mas no final ele tem ali a recompensa dele, né? E a vida é assim mesmo. As pessoas, às vezes, veem alguma coisa dando certo, alguém fazendo sucesso, e acham que... Ah, nossa, como é fácil, né? A vida daquela pessoa. E não é assim. Porque, na verdade, as pessoas não sabem o caminho que aquela pessoa percorreu pra chegar aonde ela está. Então, esse filme, ele é muito bom, apesar de ele ser meio triste também. Mas eu super recomendo. E fica aí, então, a cena reflexiva do filme A Procura da Felicidade. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E essa tag, né? Como é uma tag, eu tenho que marcar mais alguém, então, pra estar fazendo este vídeo também. E eu tenho que marcar três pessoas, né? Então, eu vou marcar aqui meu amigo Leandro, lá do canal Curtindo Cinema Adoidado. Vou deixar o link do canal do Leandro aqui na descrição também. Vou marcar aqui também o Gustavo, que é lá da Caverna do Cinéfilo. E também o meu amigo Daniel Borges, lá do canal Daniel Borges. E eu espero que vocês tenham se divertido também, assim como eu, me diverti fazendo este vídeo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. E aí